Música 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 Ah não, não, o espetáculo já foi, já aconteceu, essa conversa inclusive é um epílogo não autorizado Mas peraí Gabi, aqui diz que todo final de show tem o bis, só tem se é branco ou se é preto Ah não, o bis não depende de mim, o bis depende deles Este tão show aqui sem, cantando minha família, já siamo finite E am聽 a rosa do Renato, o casco de lipa, esse parece vir Hoje eu estou no trabalho, am falando que diz que é de hub Aplausos 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 Aplausos